Salve, salve galera! O Willzera na área com mais um vídeo para vocês e nesse vídeo aqui vamos fazer uma reação de um vídeo nostálgico Eu acho que foi um vídeo que a comunidade do Tibia mais gostou Até hoje eu recebo mensagens do pessoal falando Willzera vai roubar loot Então acho que esse vídeo aqui foi um vídeo que marcou o canal E eu acho que merece um destaque, uma reação desse vídeo Porque querendo ou não, faz muito tempo atrás que eu postei esse vídeo Acho que foi em 2016 se eu não me engano Vocês podem ver aqui, inclusive o Willzera, a TV que vocês estão vendo ali Que naquela época não era Willzera o nome do canal, era William Tim TV Então era uma coisa bem diferente Então de lá para cá mudamos muita coisa E também dá para ver em termos de edição de vídeo Vocês vão ver de áudio, de música e tudo mais De como se portar A gente vem evoluindo muito E graças a Deus eu nunca desisti Sempre continuei, sempre continuei produzindo conteúdo para vocês E mano, isso aqui é um vídeo, é uma análise Não, não é uma análise, é uma reação É uma coisa assim para trazer uma Que faz tempo que eu não vejo esse vídeo E eu gosto muito desse vídeo, acho que é um dos vídeos mais fos do canal É esse vídeo Pelo fato de ser tão Sei lá, mano É uma coisa muito louca, tá ligado Enfim, vamos assistir o vídeo Porque eu quero assistir com vocês E se você nunca viu o vídeo Espero que vocês curtam o vídeo E para você que viu e quer ver de novo Vocês vão lá e estar vendo comigo agora, beleza? Eu também vou estar explicando aí Como que funcionava o sistema, né? Porque tem muita gente que não sabe O que que realmente me fez fazer isso aqui com a guild dominante, né? Então vamos lá E aí galera, hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo meio diferente Hoje estamos aqui em Rochamu Olha isso, cara Olha só a edição como é que está Horrível, cara Olha só Eu acho que nessa época que eu fazia edição na Windows Movie Maker Um negócio assim do Windows 7 Então tipo, nessa época que eu não sabia editar nada Eu estava realmente aprendendo, né? Estava engateando Mas querendo ou não O vídeo, mesmo assim com edição, o áudio ruim O vídeo explodiu Foi um vídeo assim que marcou mesmo o canal E vamos ver se eu consigo catar algum loot Opa Eu tenho uns BP de loot aqui Vocês podem ver aqui, pessoal Que isso aqui é tudo bot Né? O pessoal que está reclamando de bot hoje em dia Esses botzinhos, coisinha ridícula aí De ficar caçando itens de imbuim Isso aí não é nada perto de antigamente Antigamente os caras usavam navigation O que que acontecia aqui? O Knife, né? Ficava ali O Knife ficava parado Tinha um outro Knife que ficava lurando Batendo as pedras e lurando E aí tinha um Druida que ficava dando o cio E aí tinha um monte de Maker Pra ficar atacando avalanche Eu não sei se os caras estavam de bot De mage bot Porque naquela época tinha mage bot, né? Vocês estão ligados Na época de 2016, né? Enfim Então era mais ou menos isso aí que funcionava Era o navigation, né? Então tipo, pra você matar um bot Desse sniper aqui Era muito complicado Era muito difícil mesmo É bem provável que esses caras aí Tejam tudo de bot Tacando avalanche E blocando E dando cio Tudo no robô Tudo esquematizado Caralho Paceta Aí eu já achei uma bag de loot, hein? Vou puxar um canto ali E o que que tem nessa BP aqui? Caralho, eu solto em dinheiro Olha isso aí Naquela época, mano Era muita grana Evitando full, hein? Era muita grana Era muita grana Provaço aqui fora Que não vale nada Era muita grana, velho Caraca Bó no rolê, velho Tem bó no rolê, meu irmão Aí Tamo rico Tamo rico Brincadeira, não tamo rico não, mas Opa Tá bom no rolê, ó Mais um dinheirinho assim É bem vindo, hein? Porra Ou se não é Um dinheirinho desse bem vindo? Hunted no servidor Hunted no servidor Não tinha dinheiro nem pra pagar uma prena Não tinha dinheiro pra pagar supply Um dinheiro desse aí, mano Esse dinheiro me adiantou muito, velho Eu fiz muita coisa com esse dinheiro aí Em termos de É De De tentar matar a dominante E tal Guild dominante Vocês podem ver que Até nessa época aí Eu sempre fui contra a guild dominante Então tipo Não é uma coisa assim De agora que eu venho Que eu A minha posição, né? Vocês podem ter Podem ter certeza que isso aqui E já vem de muito tempo atrás também Eu sempre gostei de lutar contra a guild dominante Até porque fica um pouco O jogo fica mais Com mais adrenalina Não fica aquela Aquela encheção de saco Ah, vou caçar Vou fazer quest Vou caçar, vou fazer quest Não Pô, PVP Nossa, mano Isso é louco Isso é louco Até a nostalgia aqui De falar nisso Mas eu acho que esses caras aí Eu já percebi que eles estão Rupando bastante level Podem ter sim Meio de Pra O áudio tá bem alto Porque eu não sabia editar Então eu vou deixar bem Normal mesmo Do jeito que tá o vídeo Pra vocês verem a diferença Nessa época aqui Tava eu só de Hunted Aqui no servidor E eu ficava enchendo o saco dos caras O que aconteceu? Aí a Cipsoft inventou Que 2016 foi o primeiro merge Assim de vários servidores Que aconteceu E o servidor de Tenebra Tava unindo com Vinera e Elera E aí aconteceu uma guerra enorme ali Ia juntar Elera e Vinera Contra Tenebra E essa guerra aí se estendeu Dois anos e meio E a gente acabou ganhando a guerra Eu lutei a guerra inteira A gente ganhou a guerra E aí ficamos com o servidor dominado Durante seis meses em Laudera Depois Laudera se uniu com Com Tera E o Mera Aí teve uma outra guerra Que ficou Que aqui o servidor virou Lobera Teve a guerra de Lobera Lutamos seis meses E ganhamos a guerra E tá o servidor dominado até hoje Apesar de eu não jogar mais O servidor de Lobera Né Mas isso é a história Aí lutamos Pelo poder do servidor Entendeu? Então eu acho que o Que o mundo de Tenebra Ele tá se preparando E tá E é isso mesmo Que os caras faziam Os caras colocavam Os dois chars de bot ali Um mage dando seal Na mão ou no bot Também não sei direito E eles colocavam Um monte de makerzinho Ali pra pegar level 100 200 Só atacando avalanche Era uma coisa assim Muito simples né Porque os caras só Abriam um mage bot E jogava Colocava ali auto target E ficava né Tacando avalanche Eu sempre quando eu venho aqui Dão uma encheção do saco Não Pegando Tá Chega os caras Olha isso cara Olha o tanto destacável Que tinha aqui Na época Pra você pegar um loot Desse aqui Era muito pica Era muito pica mesmo Mas aqui Nessa época Eu já era malandro Olha só o que eu tô fazendo Já Jogando Pode ver o cara aí Olha só o cara aí Olha só o cara Puxando os bichos Ô caralho Eu voltei o vídeo Voltei a porra do vídeo Não acredito O que eu tava fazendo aqui Já tava puxando A BP lá pra entrada Pra facilitar né Porque aqui não tem como Andar parcel Olha os botes aqui Olha os botes aqui Olha os botes ali Os paladins Tudo caçando de botes aqui Voltar aqui Voltar aqui pra vocês verem Os caras deixavam Três paladins Caçando Um Um no meio Que puxava do norte A direita Tinha um que ficava Na direita E puxava da direita Lá E tinha um que ficava Na ponte O pessoal que tá Reclamando de bot Hoje em dia Não sabe o que era Bot antigamente Não sabe Até pra matar Os caras antes Você tinha que Analisar tudo O esquema Que ele caminhava O tanto de criatura Que ele tava caçando Que ele tava puxando Porque dependendo Do tanto de bicho Que ele matava Não dava pra matar ele Então tinha que fazer Todo um cálculo Um preparo Pra você conseguir Matar o bot Ainda correr o risco Do cara Aparecer no computador O bot apitar Porque tinha Tudo aquelas coisas Se a mana ficar baixa Ficar com Sei lá Com 100 de mana 100 strong mana Na BP O bot apita Então tem Todos esses fatores Era muito difícil Mesmo De matar Só que Tem um outro problema Que Zanera Tá Tá dizendo Que vai Também vai Vai entrar Contra 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 Tenebra Então Tamo aí esperando E é bom Que aí O meu time O time PK Todo vai Vai ativar Cara E eu tava muito Apreensivo Pra essa guerra Porque eu tava Contando com o time PK E realmente o time PK Voltou e tal A gente continuou Só que não era Aquela mesma coisa Já era uma guerra Então já era uma coisa Mais pessoal Então tipo Você já tava Num time maior E já tinha mais pessoas Então o PVP Que eu tava buscando Já não tava Tão emocionante Nessa época Quando eu tava Jogando sozinho Pra mim tava Foi emocionante Mano Foi emocionante mesmo E isso vai poder gerar Mais mortes Vai ter mais Mais vídeo Aí pra vocês Vai ter Se pá E até 3 vídeos No dia Porque vai ter Muita Muita matação E pá Muito PK Porque vai ter Mais gente E vai ter Vai ser mais zoeira Aí o servidor Não fica tão parado Porque antes Era só eu E mais um Incomodando os caras Que em Tenebra Então aí Tipo Vai ter mais gente Pra Incomodar Então vai ser mais Vai ser mais Engraçado Vamos ver O que eu vou fazer Né cara Porque eu vou ter Que Cara Nostalgia 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 Desse vídeo Esse vídeo Aqui foi um vídeo Que alavancou Mesmo o canal Que botou Assim no canal Assim Tá ligado Na visão Da comunidade Do Tibia Foi esse vídeo Aqui Pra mim Ficar pegando Loot Vou ter que dar Várias viagens Ali No barco Ali Cara E até que Eu me expressava Bem Assim Na Naquela época Não era ruim Não Até que Me expressava Bem Dava pra quem Tava começando A fazer Um trabalhinho Com o YouTube E tal Na realidade Não era nenhum Era praticamente Um hobby Um hobby Né Não manjava De edição Não manjava De nada Vocês podem ver Que tem vezes Que o áudio Sobe Tem vezes Que o microfone Fica baixo Então não era Nada profissional Né Tipo Eu vejo Assim um vídeo Caralho Mano Olha só Onde que a gente Chegou Né Velho Olha só Onde que a gente Chegou Nossa Esse aqui É um dinheirinho Bom Vai dar um dinheirinho Bom Acho que vai dar Um torneio De um kk Um kk Mano Naquela época Um kk Era dinheiro Era dinheiro Vamos lá E olha esse set E vocês podem ver Que o cliente Não era nada Modificado Não tinha Aquelas Paradas De ficar Jogar BP Para o lado E jogar Os skills Lá do lado Não tinha Nada disso Inclusive Meu computador Aqui Esse computador Aí Ele era Um i5 E olha só O jeito Que o boneco Andava Um pouco Travado Mas andava Liso Andava Liso Comparado Com os outros Jogadores Naquela época Tá feliz De ficar E matar Se cair Vai ter mais Muitos Para vocês Vamos ver Que o cara Tem muita 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 Coisa Vamos começar Com os destacados Mesmo São mais Mais da boa Do que dá Jogando Cara Era muito dinheiro Olha isso Olha isso Cara Aí depois Desse vídeo Que eu fiz Eu comecei A ligar Mano Se tem Bot Aqui Tem na direita Tem na direita Aí foi Onde Que eu Comecei A fazer Aí foi Onde Que eu Gravei Outro Víde E postei No canal Pegando O Lute Da direita Também Deu muita Visualização E alavancou O canal É o dinheiro Mais fácil Da minha vida Outro dia Eu Consegui Roubar Um Isso foi Em aura Eu consegui Roubar Um horn ring Naquela época Bando Naquela época Você tinha que ser Rato mesmo Imagina Tacou No chão No barco Na realidade Eu cheguei Bem na hora Aí o cara Começou a entrar Em choque Nem lembro Dessa história Não E eu acabei Puxando o ring Para minha BP Nossa Faz tempo Isso aí Cara Nada mais Nada menos Que 3kk Escolei uma PA Só no ring De boa Ring Um lot De roxamu Depois Depois Eu vou ver Que também Eu tenho Costume De olhar Muito Das vezes Os caras Botei Um roxamu Lá Lá na Direitona Eu vou lá Ver Vou dar uma passeada Lá Vou ver O que tem Lá de loot Porque Eles deixam Muito supply No chão Então Se eu conseguir Pegar alguma coisa Eu vou estar Filmando Para vocês Olha o jeito Que era o market Pessoal Se liga só Olha só Bem simples Gold Coin Olha só Um negócio Bem Bem simples Mesmo Olha só Isso Diferença Né Tiba Mudou muito Mesmo Em termos De cliente De configurações Serem 250 Tu já consegue Chegar Lá na Direitona Só que Tem que ter Muito cuidado Porque Fazendo até Um tutorial De como Chegar Lá Porra De dinheiro Sempre Esqueço Nessa época Nessa época Que engraçado Que não tinha Também O O Do banco Desconta Direto Do banco Você fala Com o NPC Ele desconta Direto Do banco Hoje em dia É isso Antigamente Não Antigamente Você tinha Que colocar O dinheiro Na BP Se não Tiver Dinheiro Na BP Você não Viaja Toma Cuidado Se não Você morre Fácil Lá Então Vamos Aqui Pegar Aqui É quase Sempre Que eu Faço Eu queria Muito Saber O nome Dessa Música Eu perdi O nome Dessa Música Começar Nesse lugar Assim Que eles Não Jogam No chão Eu já Estou Com Muitas Sufóis Nos BP Nos DP Só Catando Isso E é Isso Nostalgia 4K De cap Gret Gret Ó Tu percebe Que o cara É full BR Quando o cara Fala Gret Gret Que isso Gret Gret É Great Spirit Great Mana Gret Acabou É isso aí Puta que pariu Gerninho bom Então é isso aí Galera Aqui o vídeo Acaba Logo mais Se vai Eu vou botar Uma parte Pegando esse Lute Se eu conseguir Pegar o Lute Lá A supply Do Cara Que deixa de bot Lá em Ruxamu Eu posto No mesmo Vídeo Então é nóis Até o próximo Vídeo Espero que vocês tenham Agregado Alguma coisa Com o vídeo Espero que vocês tenham Curtido Se gostarem do vídeo Não esquece de deixar Aquele like Aquele comentário Bolado Aí Né E Mano Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Tchau